fala prevencionista beleza hoje eu quero mostrar pra vocês alguns critérios mais técnicos também mesmo assim não tão profundos é mais superficiais sobre o e social é que está em trazer uma mudança significativa não mudança é esperado é isso que o povão espera uma mudança significativa na área de segurança do trabalho a quem não acredite tanto nessas mudanças a quem acredite eu prefiro acreditar que vai melhorar alguma coisa né mas eu não sei até que ponto realmente vai ser melhor é o e social o fato é que quando o fiscal for fiscalizar a empresa é com o e social rodando o fiscal já vai fiscalizar a empresa com tudo que a empresa tem na mão né ele só vai lá no e no sistema do e social e baixar tudo e quando ele for fiscalizar a empresa praticamente ele já vai ter um raio x da empresa nas mãos então vai ficar mais difícil de de ser ludibriado de ser enganado em uma fiscalização e ainda ele vai poder confrontar a parte documental que a empresa tem com a parte é real na parte implementada digamos assim o ar está falando acho que social vai ser igual a lei do farol no brasil olha eu acho que não porque o e social é além do farol por exemplo ela entrou não deu certo e já saiu o e social não está ensaiando para entrar muito tempo então eu acredito que está sendo mais bem estudado do que a questão do farol o farol ninguém sabia que o negócio estava em votação de uma hora para outra então é obrigatório andar com o farol aceso nas rodovias então é eu vejo muita diferença do e social com a lei do farol raissa franza perguntando boa noite estou vem a são luís do maranhão pois é na hora raissa só tô esperando um convite quando tiver uma galera e disposta a organizar alguma consultoria e tal nós vamos sem problema e vai ser um enorme prazer vai ser sensacional estar com vocês sensacional mesmo pois é então o que que é né esse e social já tem alguns colegas que já tem alguns cursos né de social por aí né e então já tem muita gente inteirada do que é o e social né mas se você não não sabe o que que é eu gostaria de ouvir uma opinião fica aí mais um tempinho beleza então o e social é o que nós falamos né justamente uma unificação de dados né ele vai pegar os dados e o trabalhador com o ministério do trabalho com a previdência social com a receita federal com o INSS com a caixa e vai englobar tudo em um lugar só então vai ser um banco de dados assim fantástico onde o fiscal aí qualquer outra autoridade pública vai ter tudo aí bem perto de si é para já poder fiscalizar empresa com muito mais propriedade e e como eu já disse né a não vai ser possível mais fazer tantos documentos só no papel né porque a fiscalização vai poder confrontar papel e realidade então o social ele vai realmente trazer algumas novidades na área de segurança do trabalho não sei se você viu mas já saiu um novo calendário de social né e o ano que vem já começa enfim então aliás 2018 né 2018 já começa e aí do começo tem mais seis meses enfim se você não viu essa parte das datas você pode entrar no site segurança do trabalho em wm pra ver né pessoal do segurança da bala tem que ficar de olho no caso né o trabalhador ele hoje né tem muita empresa que contrata trabalhador depois faz o exame com a entrada do social não né partir do momento que deu a lá no sistema que o trabalhador foi contratado já tem que tá o aso amarrado né então é muda muita coisa e os riscos que o trabalhador está exposto né vão aparecer também lá lá no no e-social os dados do PPRA dados do LTCAT vai aparecer lá então se o cheito mais comportado agora então riscos do ambiente medidas preventivas PCMSO exames médicos LTCAT insalubridade insalubridade CAT afastamentos PPP PPRA vai tá tudo ali amarrado na questão do e-social é o nosso amigo Cosmo Palazzo né é ele fala que ele não acredita no e-social porque ele esteve presente na 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 etapa de implantação do PPRA né e ele via ali muita gente falando ah o PPRA vai ser a salvação do PPRA vai mudar tudo e o PPRA melhorou um pouco mas não mudou a situação da segurança trabalho então por isso né o nosso amigo Cosmo Palazzo que escreve para revista proteção é um dos espécies de segurança trabalho mais conhecidos do Brasil ele é um dos que não acredita eu como sou um cara positivo por natureza eu eu acredito que sim o e-social vai melhorar muita coisa agora não se sabe até quanto né isso vai melhorar Roberto até lembrando aqui que inclusive no lançamento na hora de lançar os dados no e-social é vai ter a questão de lançar o CA do equipamento essa é uma questão que só você vê já começa a polêmica né não sei até que ponto vai entrar o CA do EPI no e-social porque porque o próprio ministério de trabalho já já emitiu uma nota técnica dizendo que o CA do EPI é importante só no momento da compra então se eu comprei por exemplo um cinto de segurança para o meu trabalhador se eu comprei por exemplo um abafador de ruído para o meu trabalhador eu comprei com o CA válido daqui um ano meu trabalhador está usando o equipamento foi para o depósito da empresa daqui um ano meu trabalhador está usando equipamento e o CA deixa de estar válido vai passar a ser condicionado a avaliação e aí não vai poder usar porque o CA não tá válido né aí o Ministério do Trabalho lançou uma nota técnica que eu não me lembro aqui o nome agora mas eu logo vou publicar no site também falando que o CA do EPI é importante só no momento da compra a partir do momento que o equipamento foi comprado com o CA válido vai valer depois a data de validade descrita pelo fabricante se o fabricante disse que o equipamento vale por um ano tô dizendo valer não questão de uso tá pessoal uma questão de 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 valer sem estar utilizando esse equipamento vai poder ser utilizado enquanto ele tiver a sua vida útil né independente do CA é segunda nota técnica do Ministério do Trabalho o CA é importante a partir de agora só no momento da compra agora vai ficar uma questão interessante né como é que eles vão amarrar isso com a questão do CA que vai ser lançada vai ser lançada no programa do social então os colegas que não viram nenhum curso ainda a respeito dentro do e-social vai ter o que se chamamos de eventos né que é onde você vai lançar as questões relacionadas ao e-social eu acredito que dentro das empresas vai ter ali duas ou três pessoas né que vão ter que ficar disponíveis para fazer esses lançamentos do social porque vai ter parte de segurança trabalho vai ter parte de saúde do trabalho mas vai ter itens relacionados a questões trabalhistas ligadas lá o RH e não vão dizer respeito ao pessoal da área de segurança trabalho né por isso eu acredito que no e-social né você vai ter que ter profissionais de segurança e de outras áreas para alimentar o sistema deixa eu pegar aqui o meu livretinho olha só e-social fácil então para recomendar para você você que quer aprender mais sobre o e-social esse livrinho aqui ele é o nome é talvez vai aparecer ao contrário para vocês né e-social fácil implantação consciente Odilon Rocha Fantoni da editora LTR olha só o vídeo bem fininho mas que detalha bastante a questão do e-social é claro você tem também a opção de estudar via internet né tem vários vídeos aí de empresas de contabilidade de consultoria já no youtube também falando da questão né do temível e-social que já está por aí batendo a nossa porta então olha só para o e-social o que você vai precisar em termos de normas né você vai ter claro continuar entendendo segurança das NRs né por ter questões trabalhistas se for o técnico que for preencher né ele vai ter que entender também da CLT né ele vai ter que também buscar um conhecimento na questão das súmulas lá jornadas de trabalho aquela coisa toda até mesmo também para questão da insalubridade tem algumas súmulas também que vão impactar a insalubridade então é o profissional que for alimentar o sistema ele vai ter que entender um pouco de outras áreas se ele for alimentar o sistema e for fazer a parte de saúde e segurança ele vai ter que entender um pouco também a questão é de saúde ocupacional ali da NR7 né porque vai ter que lançar exames vai ter que lançar asma enfim é o profissional que está envolvido com esse social também não vai ter só problema não ele vai ter um ganho ali de conhecimento bem bacana vai ter que entender também né da questão de insalubridade né dentro dos eventos do e-social também tem questão de insalubridade não de estabilidade né e aí que tipo de estabilidade né estou pode ser gerada né que vai ter que ser lançada lá no e-social estabilidade por acidente de trabalho estabilidade por mandato sindical estabilidade por gravidez estabilidade por prestação de serviço militar estabilidade por convenção coletiva de contrato de trabalho estabilidade por cipa né quando se fala estabilidade por cipa a estabilidade já começa a vigorar desde o momento em que o candidato se inscreve na eleição se inscreveu para participar da eleição então automaticamente ele já passa a ter estabilidade e aí depois que ocorrer a eleição da cipa os que forem eleitos permanecem com estabilidade os que não forem eleitos automaticamente deixam de ter direito a estabilidade vai ter né a questão de médica também lançar lá o afastamento trabalhador retorno do trabalhador acidente tá tal então vai ser bem bacana né profissional aí que for alimentar esse sistema ele vai aprender um bocado para se virar é para trafegar e nesse campo na minado do e-social deixa eu ver que agora os colegas estão comentando alguma coisa bacana que você sempre comenta coisa bacana ou glas bozizio com o e-social profissional de segurança terá sua devida importância ea empresa que não possui política de segurança segurança e saúde no trabalho terão que se adequar pois as multas serão pesadas de fato show de bola seu comentário positivo realmente né como nós dissemos não existe uma certeza ainda a gente precisa ver o impacto do e-social sobre a empresa mas a tendência é que o profissional de segurança passe a ser mais valorizado porque uma vez que a empresa será cobrada documentalmente e implantar né pode ser realmente profissional fique mais valorizado eu deixo só explicar essa diferença os colegas entenderem vamos pouco na construção civil a gente tem uma serra circular o que que o que uma serra circular gera gera uma série de riscos e gera também documentação documentação e ação qual é a documentação que a serra circular gera um laudo de aterramento essa é a questão documental e qual é a questão prática né um laudo de aterramento vai gerar o que o aterramento né então a gente fica ali com duas questões que andam bem juntas e que hoje nem sempre acontece sim muitas vezes existe no documento mas na prática não existe hoje o trabalho o empregador já pode ter problema com isso claro né é o que o empregador chama de passivo trabalhista uma vez que o empregador por exemplo elabora um ppr a né que ele permite a bola de ppr a empresa ele está gerando passivo o trabalhista porque assume quando tem ppr a empresa que o empregador está ciente do risco simão lemos comentando e social é semelhante aos programas que existem né eu por exemplo trabalho com só que é esse é possível a todas as informações tanto médicas de segurança e elaboração de documentos realmente simão é bem parecido com o que existe a diferença né no meu ponto de vista é que ele vai integrar os dados que que você lançaria é que a empresa lançaria para cinco órgãos então os dados de cinco órgãos vão estar em um local só né e com o agravante de que esses dados vão poder ser acionados acessados né pelo ministério trabalho pela previdência social pela caixa pelo nss enfim junta tudo em um pacote só se eu falando essa área de sst bem ampla e de fato né hoje mesmo eu vim conversando com um colega sobre isso né o quanto a área de segurança é ampla desafiadora e é gratificante né você vê um profissional que se forma em segurança do trabalho ele pode trabalhar em campo ele pode trabalhar na área administrativa da segurança do trabalho quando o sésimo tinha maior você pode comprar para trabalhar só fazendo pesquisa só preencher baixo documental então em campo parte administrativa documental dando aula é pode ser especialista em cipate a gente já tem técnico segurança de trabalho especialista em cipates para ser professor enfim a gama de trabalho você pensar nos segmentos só o tanto que é apaixonante ser o tec segurança trabalhar na área hospitalar é uma realidade se for para a construção civil é outra você foi para a área de mineração é outra enfim é um segmento de trabalho muito desafiador e muito gratificante né esse segmento de trabalho de segurança do trabalho dias 24 e 25 do dia 19 vou estar em daial santa catarina curso de ppr a dia 1 do 10 nós tem caroaru pernambuco olha só caroaru pernambuco nestor mario sobral sabino de oliveira fábio snorch vai ser o bicho 5 do 5 a 7 de outubro vou estar na fispe vai ter até palestra minha na fispe pessoal de são paulo aguarde que logo está divulgando para vocês vai ser sensacional vou contar um segredo para vocês a vergonha comprou uma porrada de livro meu mais de mais de uma centena tá mas bem mais de uma centena para sortear lá na draga em são paulo na fispe vai ser show de bola lá então você é de são paulo fique ligado eu gostar na bahia dias 15 e 16 do 10 né curso de ppr a e no 11 de 18 e 19 do 11 eu vou estar em uberlândia no consate é um congresso de saúde e segurança trabalho que é feito pelo nosso colega o winderson de minas gerais enfim e social está chegando aí a noite as informações né se preparem porque em 2018 ele vem ele vem com tudo né como ele já lencou muitas vezes ele quando ele vier ele realmente tem uma porcentagem bem grande e de vim com bastante força júnior fabiana é importante que nós da área se manter informado desde já sobre o social né para o ano que vem já está mais preparado de fato né é quanto mais preparado para o social melhor porque pode ser que ele lenque de novo e pode ser que dessa vez realmente ele seja implementado e se for aí pode não sobrar pedra sobre pedra né como também pode ser apenas uma brisa fresca que vem para nos refrescar agora nunca se sabe né nossa parte é estar preparados beleza só aceita falando marcio silva né é muito cuidado na alimentação dos dados do social detalhes fazem toda a diferença de fato né o social ele vem com muitos eventos né tem eventos periódicos eventos temporários eventos esporádicos enfim e aí você tem que saber quando quando você vai entrar em cada evento para alimentar o programa mas é fundamental uma coisa também não sofra antes da hora estude bastante se preparem porque quando o programa vier ele sempre vem ali com uma janelinha para a empresa se adequar e tal e durante esse prazo você vai aprender a manusear e tal então não fica paranoico não é social meu deus social vou perder meu emprego não vou dar conta não faça isso não prepare né é isso que você tá fazendo aqui agora escutando mais um pouco sobre o assunto né se preparem e com certeza na hora do vamos ver você vai estar preparado para fazer acontecer beleza muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê eu vou me esforçar para estar mais perto de vocês gravando mais lives aí é porque é show de bola esse contato com vocês abraço a vocês norte a sul desse país que nosso deus te abençoe um e tchau